E tocar o barquinho. Vamos agora, porque pode soltar as vinhetas, porque está começando agora... Resenha, resenha azuis, Irena! Olha, 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 olha azuis, zojou, zojou! Uo, maravilha! Estamos aqui nesta segunda-feira, a minha alegria e a tristeza de Fábio Gueré. Ele não tá tão feliz hoje, mas ele rende seu mau humor. Muito bom quando você dá seus comentários, Tris. Sami, você que é o nosso amarelinho da Copa do Mundo você que tem a Vuvuzelas, teve a estreia da Copa do Mundo Feminino, o Brasil jogou muito contra o Panamá na Austrália 4-0, tivemos um head trick da Ari Borges e a Imperatriz que é o apelido da Beatriz Anerat, porque chama Imperatriz porque falam que ela lembra muito o Adriano Imperador eu vi o jogo a seleção foi muito bem, se bem que Panamá também é péssimo, péssimo, agora sábado é contra a França aqui já é um pouco mais difícil, ainda que a França não vive um bom momento França aí que estreou com empate sem gols 0-0 contra a Jamaica teve uma mudança de treinador aí faz 4 meses mas de qualquer forma, a França que eliminou o Brasil hoje eu vi o jogo que era as 8 da manhã, mas não sei se eu vou ver quando for a França você já não tem o palpite com o foot sign se você quer o cara ainda não, mas a gente vai fazer para a segunda fase tem trans jogando ou não? não acho que não então não me interessa não vai te emocionar não me interessa eu queria ver trans, que nem no vôlei eu acho que vai ter uma copa trans como é que chama do vôlei lá? a 13 metros de altura Marcela Negroni não, não o Negroni joga muito bem não, o Brasil esqueci o nome dela Tiffany Tiffany tem uma Tiffany Tiffany é, dá uma puta porrada boa sorte aí para as nossas garotas que estão na Nova Zelândia nesta Copa do Mundo e Austrália representando o Brasil Austrália também? tem esse jogo inclusive foi na Austrália é concediada a Copa ah é, Austrália e Nova Zelândia como a próxima vai ser nos Estados Unidos México e Canadá certo? muito bem olha que coisa interessante você já viu falar em face skinnings? não tem uma menor ideia nunca ouviu falar imagens de chineses usando as chamadas face skinnings se tornam virais nas redes sociais TikTok que eu acompanhei junto com o Gueré o que seria, meu querido Morgado? o que seria? as máscaras são tradicionais na China e são muito usadas durante o verão olha só, parece um super herói aí um Power Rangers a turma na China, Emílio, está indo na praia não, mentira desta forma que tem esse biquíni, né? e o biquíni também no rosto porque o chinês tem muito medo do sol e eles são a favor de não pegar os raios solares mas que queimou o rosto e na praia mas pra ir na praia e se divertir eles usam realmente é o que está viralizando no TikTok que é chinês e não é uma brincadeira é, só quatro tontos é, é, é é, é, é é mentira dele não está viralizando nada é quatro trouxas coloca aí training topics é, está viralizando é que vocês estão muito ultrapassados se você fosse de Homem-Aranha Gordo ia chamar a atenção eu vou vir com o amendoizinho seu com a lycra ela está viralizando atrás não tem ninguém vocês não entendem nada vocês podem ver pelas fotos é a mesma chinesa é a mesma olha lá, olha atrás só tem uma só tem ela só de luta livre ali vamos lá, Azuzi é mentira, é mentira isso eu gosto que os caras julgam a notícia como se soubessem tudo só vem atrás então vamos trazer um assunto que o Emílio manja para você participar e não ficar no celular lá vem ele na direita vem seleções aliás, muito obrigado quem participou da promoção do Hospital de Amor lá de do nosso querido Prata do Henrique Prata muito obrigado tivemos uma uma boa uma boa participação da nossa audiência uma bela grana e altruísmo muito obrigado viu gente obrigado a nossa audiência fantástica foram muito legais na última sexta-feira com a colaboração obrigado mesmo de coração bonito parabéns gostou? eu gostei está vendo o serviço bom para a população exatamente você não sabe da história quem quiser doar ainda então quem quiser doar opa o Pix é doar arroba hospitaldeamor.com.br lá tem um tem várias você pode doar quanto você quiser lá e vai ajudar o hospital do Prata o livro dele é muito bom eu comecei a ler meu pesado sobre a saúde denúncia né da saúde pesado pesado tem nomes tem nomes boa o que mais vamos lá vai vai você que manja imagina fica à vontade a gente vai ganhando tempo aqui a direita vence eleições da Espanha você que falou muito sobre esse assunto sim mas sem maioria para governar isso agora tem que fazer os acordos quais acordos acordos lá com o separatista vai ser vocês vão ver o que vai ter de briga isso aí vai demorar hein Emílio vai demorar vai demorar mas falam que é a ultra direita direita extremista quando a direita está ganhando no resto do mundo aí vira extrema direita vira extrema direita não esse PP é o PP né exatamente é o PP e PSOE é o PSOE que é do Pedro Sancho acontece o seguinte o cara ele levou só que lá é com a lisão também e aí ele precisa fazer a maioria e está meio pau a pau então agora eles vão ficar brigando lá é que lá não tem o dinheiro do barba lá não tem o calango não tem para soltar a verba isso para soltar a verba mas é mais ou menos aqui né então ele precisa e agora vai ser a governabilidade forçada exatamente mas a canhota a canhota está lá 50 anos 50 anos e vai ficar domina né para bate na boca aqui uns 30 anos até acabar pode escrever até o arroz secado até pode escrever pode escrever até o arroz secado foi esse a Espanha sempre foi caioteira sim essa tradição a gente estava falando de dinheiro Samidana você viu que a dívida pública brasileira atingiu o novo recorde em junho chegando a casa dos 6,19 trilhões o indicador teve alta de 3% no último mês quando a maior a dívida maiores os juros é as taxas é isso que acontece Samidana a gente tem aquele cartão de crédito que vai aumentando só a fatura né aí eu acho que você está falando de endividamento público 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 é o governo a gente tem um governo gastador um governo que não se preocupa com responsabilidade fiscal mesmo o Bolsonaro que tentou não dar aumento não conseguiu diminuir a dívida pública agora com uma postura do jeito que está a dívida vai para cima e aí não adianta baixar a taxa de juros de curto prazo porque as de médio e de longo prazo vão aumentar então o governo fala em tudo fala um monte de coisa um monte de reforma menos o que é fundamental que é ser mais eficiente com dinheiro público reduzir o tamanho do estado então é uma pena e aí é o que o Emílio falou corre o risco aí de amargarmos muitos anos com essa mentalidade o que pode eventualmente quebrar o país e deixar uma situação muito ruim e para a população o serviço é uma porcaria as migalhas pode escrever aí é a matéria-prima como você fala a pobreza pobreza desemprego depressão depressão e saúde mental ah sim vai faltar cachorro caramelo mas fica tranquilo não fica tranquilo não fica tranquilo um pouquinho assim um pouquinho de cada vez se vier de uma vez só a paulada aí a tristeza vai permanecer eu disse fica tranquilo tem que ser uns pouquinhos porque era um link para falar que o Dino brinca com com o nosso querido Alckmin chama ele de companheiro né o Fidel Castro ele assiste a declaração em tom de brincadeira sobre os números de mandatos do Alckmin durante a apresentação das novas políticas do governo federal para a segurança pública então companheiro Alckmin para vocês olha a carinha do Geraldo Alckmin na tela eu fui governador o Renan foi governador o Rui foi governador o Valdez o Alckmin claro esse quase o Fidel Castro quatro mandatos lá camarada Alckmin não sei quantos mandatos lá em São Paulo com a carinha se pegar a internet como ele enganou a gente enganou demais o Geraldo Alckmin o pianista do nosso Ronifon isso ele vinha com a carinha dele aquele sorriso maroto 30 anos e agora ele é o nosso companheiro e dá risada da nossa cara da população quem está dando risada também é o nosso querido Elon Musk o Elon Musk agora ele foi uma belíssima sacada o X da questão em uma postagem na rede social o empresário sugeriu que a marca dos pássaros que é do Twitter vai ser substituída meu querido Emílio pelo XX que é uma alusão a nova razão social da plataforma quando comprou a rede social o Musk alterou a denominação para X Corp em breve daremos adeus a marca do Twitter e aos poucos todos os passarinhos por que Samidana? mas tem uma uma questão por trás disso sempre tem ele tinha feito uma fintech com o nome X perfeito e o que ele pretende fazer? ele quer transformar o Twitter no WeChat certíssimo aqui o que seria? que é a plataforma chinês o Twitter hoje é o microblog que ele chama só que ele quer que faça mensagens instantâneas como como o WhatsApp e também meio de pagamento exato então o Twitter não vai ser mais o que é e aí ele está tentando transformar em algo maior porém mora o perigo o próprio Zuckerberg tentou ir na linha e fazer o Threads e se deu mal ninguém vai estar ouvindo falar do Threads é perigoso mas sabe qual que é a sacada sabe o que é que tem o que vale são os dados Samidana o mailing do mundo o Safra eu gosto então do Banco Safra tem um cofre fundo galileu os caras não tem nem cofre fundo galalau fundo galalau um gerente que te serve uma mesa uma mesa de madeira é um dinheiro que você não sabe porque esses banqueiros eles roubam da gente de uma maneira muito mais elegante mais elegante do que essas bitcoins isso aí o cara te rouba mas não é a sacada dele é ter os seus dados é te roubar dinheiro não porque falou assim ele está tomando dívida é te roubar dinheiro é ganhar o nosso dinheiro ele vai ganhar ele vai roubar vale muito cada detalhe cada dado todos querem o nosso dinheirinho no final vira dinheiro você viu as big techs na Austrália eles estão agora fazendo acordos com os veículos de imprensa para pagar direitos pagaram mais de 200 milhões de dólares porque falam assim ah você está postando coisa de um veículo de imprensa você tem que pagar eles enfim isso ainda vai vir para cá essa discussão tipo a gente aqui que não ganha nada de ninguém a gente vem aqui porque é tipo a seleção de feminina se ganhar o título não ganha nada se for campeão mas mas atua mais para lá do que para lá aquele bareze duas batocadas acaba marcando não o bareze não é o badio o badio que chutou para fora isso badio você tem que fazer um golaço vamos fazer um break então o reginaldo agora vai mandar um break para a gente já já a gente volta daqui a pouquinho tem o mota e a deputada a silva o a iampi é isso o a iampi exato o a iampi o a iampi o a iampi o a iampi muito bem estamos aqui no intervalo simpático com a resenha para preencher esse conteúdo para a internet porque daqui a pouco nós temos o homem da economia e trago aqui é um quadro de economia que não fala de economia ele dá umas chupinhadas na resenha para ficar mais atrativo tem uma notícia mas quando ele fala sobre economia pode ter certeza que é o melhor para comentar ele gosta de fazer uma coisa mais serelepe né solta ele é ele é um cara soltíssimo quem tá serelepe também é o Datenão com essa notícia que vocês não vão acreditar na tela põe na tela aí criminosos vão e voltam aí ó homem mata casal depois volta ao local do crime e mata socorrista que atendia as vintes olha que barbaridade moradores ouviram o barulho dos tiros e chamaram a ambulância aí o que que aconteceu os caras voltaram no lugar e além de ter matado as primeiras vítimas ainda desceram o pipoco ainda no sambu velho que loucura chama o sambu pro sambu aí velho o cara pegou a socorrista né brincadeira que absurdo esse país vai parar onde Datenão eu não sei velho a resenha é tua sempre me responde aonde vai parar Zuzu não sei onde vai parar porque é só no nosso é só no nosso e não é brincadeira agora eu tô com muitas saudades do nosso amigo Fausto Silva que não está mais na Bandeirantes não vai pra Rede Record e sabe tudo de UFC viralizou o Fausto Silva falando sobre UFC faz tempo você é velho hein o que? eu tenho uma semana esse vídeo sobre? ele na UFC mas não é isso eu tô só recapitulando além de não prestar atenção você está derrubando eu achei que você ia passar o vídeo a gente faz aqui normalmente normalmente você passa os vídeos do ano passado normalmente você não presta atenção e cada vez mais explícito ultimamente tá vamos agora saber que a gente faz sempre esse link e eu fico sozinho aqui que não é fácil eu tô junto voltou? estamos aqui Emilião é o seguinte o Fausto ele vai eu vou reviver as pegadinhas do Fausto Silva as videocassetadas que aconteceu agora na Fórmula 1 vai Fausto Silva alô galera é vacilo no pódio em comemoração cadê a trilha Reginaldo? tá dormindo? é tá vendo? não dá certo olha aí galera grande Reginaldo em comemoração pelo segundo lugar no GP da Hungria de Fórmula 1 neste domingo Lando Norris em grande piloto da McLaren foi abrir a champanhe pra comemorar o pódio e acabou quebrando o troféu é olha aí olha aí olha na tela olha o peitelho o bicho foi abrir aí ó abriu a champanhe e o que que aconteceu? porque quebrou o bicho puta troféu vagabundo puta vaso tá 25 de março galera olha aí parece que é de argila o peitelho quebrou o vaso do Wenzel é é é só no nosso também brincadeira vai muito muito obrigado Fausto Silva e sua presença sempre simpática sempre simpática Emílio você quer puxar o Sam ou a gente vai falar sobre São Francisco? vamos lá pra ele participar ele acorda